E aí pessoal, acabou de chegar aqui um celular que vocês vão gostar demais, ou espero que gostem. Poco C65, esse celular fez muito sucesso, tá fazendo né, porque ele é novo, acabou de lançar e muita gente tá falando dele. Primeiro ponto dele fazer muito sucesso é que ele custa mil reais, só que tem um porém, ele não tem muitas unidades aqui no Brasil, na verdade quando eu comprei não tinha nenhuma. O que eu fiz? Comprei ele importado, aí só assim, poxa Lucas, com importar celular acabou, já não vale mais a pena. Não é bem assim que funciona e já aproveitei pra testar algo muito legal, por mais que você não se interesse nesse celular, esse vídeo vai fazer muito sentido pra todo mundo que quer comprar alguma coisa muito barata e não pagar muito imposto. Porque eu vou abrir, vou tirar aqui ó, eu fui taxado nele, eu fui sim, mas eu vou mostrar pra vocês, vocês vão entender quão seguro eu estava mesmo que eu fosse taxado. Por quê? Eu comprei ele na Amazon Brasil, a Amazon todo mundo conhece. E dentro da Amazon Brasil tem os produtos que são importados, que você compra igual comprar na AliExpress por exemplo. Só que a vantagem que você comprar na Amazon Brasil é que eu não sabia como funcionava. Vocês estão vendo minha tela aí, se você passar o mouse onde está escrito que é importado, você vai ver mais informações e vai estar escrito que os tributos são pagos pelo próprio vendedor, então você não tem que pagar imposto. Porém não é bem assim que funcionou comigo não e eu vou explicar pra vocês. Eu paguei uma taxa e eu vou mostrar pra vocês os e-mails que eu fui recebendo enquanto foi chegando. Mas ó, tá aqui o celular. Cara, eu gostei demais desse método de compra, porque você fica super seguro. Olha só, pouco C65, o celular tá lacradinho, ó. Eu peguei a versão com 8 de RAM, 256 GB, purple, que é roxo isso, deve ser roxo, né? Purple, eu acho que é roxo. Eu não lembro se eu tinha escolhido roxo, mas é roxo. Enfim, ó, tá lacradinho. E qual a vantagem de comprar desse jeito? Tá, eu tive que pagar a taxa, sim. Só que como funciona? Ali estava escrito que eu não pagaria, os tributos seriam pagos pelo vendedor. Só que depois eu recebi um e-mail da própria Amazon que diz assim, se eu for taxado num valor maior do que 200 reais, quem paga essa taxa é a própria loja. Então tipo, a Amazon vai cuidar de tudo, eu fico tranquilo. Se for menor do que 200 reais, eu pago a taxa. No caso, eu fui taxado em 60 reais. E aí eu fui lá e paguei. Poxa, 60 reais, valeu demais. Eu paguei acho que 900 e pouco no celular, mas 60 reais, pessoal, compensou demais. E chegou muito rápido, porque já tem esse esquema da taxa embutida. Se eu fosse taxado em 201 reais, quem ia pagar seria a própria Amazon, ou o próprio vendedor, a loja que me vendeu o pouco C65. Então é muito legal, porque eu compro um produto numa loja que eu tenho super segurança, e se eu for taxado mais do que isso, vai ser muito bom. Seria incrível se os celulares que a gente não tem aqui no Brasil, ou os próprios celulares da Xiaomi ou de outras marcas, sei lá, até os iPhones lá dos Estados Unidos, a gente pudesse comprar desse jeito, seria muito bom. Porque a gente compra, sabe quanto pagou, e sabe que a gente só pode pagar mais 200 reais. Se passar disso, quem vai pagar vai ser a loja. Então isso é muito legal. Meu, sensacional, né? Então tá, já falei demais, mas eu acho que isso foi muito útil, tanto pra gente testar, quanto pra vocês entenderem como tu funciona. Ó, isso fica bom pro futuro, né? Se você for comprar alguma coisa, já sabe como é que é. Ó, aqui tá, o Poco C65, tá fazendo muito sucesso esse celular. Caixinha padrão da Poco, né? Versão global, inclusive. Olha só, aqui a gente tem algumas especificações. Já vou ver, caramba, tá bonito, tá bonito, hein? Ó, aqui a gente tem a nossa chavinha. Vem a nossa, nossos manuais. Não veio capinha nesse, não veio capinha. Caramba, não veio. Não sei se é porque é mais barato, mas não vem capinha. Vem aqui o nosso cabo, que é o USB-C. Aqui, ó, cabo USB-C. E o nosso carregador, ó, como eu falei, padrãozinho nacional. Carregador rápido. E é isso, é isso que vem na caixa. Caramba, vem pouca coisa. Mas, enfim, deixa eu tirar ele do plástico. Tava ruim de enxergar a tela, porque a tela não é feita pra enxergar com esse plástico em cima, né? Eu achei que o escrito tava ali, mas não, tá aqui. E, ó, aqui a gente tem algumas especificações, como o processador dele, que é o LG 85, que é um processador eficiente, rápido, câmera de 50 megapixels, tela com taxa de atualização de 90 Hz, carregador de 18 watts, rápido, entre aspas, né? E bateria de 5 miliampere. Então, assim, a ideia é ser um celular custo-benefício. Então, e a ideia é ser barato também. Mas que ele é bonito, ele é. Eu não sei se ele é realmente um roxo ou um azul, mas esse daqui é o Poco C65. Bom, pessoal, já se passou alguns dias, já testei bastante o nosso Poco C65, liguei ele, instalei jogos, fizemos até alguns comparativos já com ele lá no nosso canal Tuk Tips, então já deu pra testar bastante. A ideia é que ele seja um celular bem barato, né? E como eu tinha comentado com vocês, eu nem lembro da outra parte do vídeo que eu gravei, porque faz tanto tempo, mas deu pra testar. Isso é muito importante, né? A gente poder usar o celular por um tempo também, acho que fica mais completo pra vocês. Bom, vou mostrar mais dele e no final eu comento mais sobre as taxas e tudo que eu falei no começo do vídeo pra vocês. E, ó, clica no gostei, você também, e se inscreve aí. Eu nem lembro se eu já pedi isso no vídeo, mas segunda vez. Se vocês quiserem comprar o Poco C65, tem link aí na descrição. Vamos lá. Que ele é bem bonitão, ele é. Lembra muito a linha Redmi Nova, né? Então ficou bem bonito, até mais bonito do que os outros modelos, mas, ó, módulo de câmeras aqui, ó, com duas câmeras, tudo liso, então ficou legal. Muito bonito mesmo. Aqui em cima a gente tem entrada pra fone de ouvido, o nosso slot aqui na lateral, na parte de baixo, o USB-C e o alto-falante, e a lateral dele tem o botão Power, que é o leitor digital. E, ó, funciona muito bem e é muito rápido. Só que, assim, ele é um solar básico. A ideia é que ele custe de R$800 pra baixo, o que é muito bom, porque geralmente ele tá nesse preço, pessoal. Então isso já é um ponto positivo. E ele vai ser básico, porém bom e muito bonito. Começando com a tela que é bem grande, são 6.7, quase 6.8 polegadas, com tecnologia IPS. Ou seja, não é nenhuma super tela, mas é uma tela boa que vai quebrar o galho aí, e vai servir como uma boa tela de um smartphone nessa faixa de preço, com taxa de atualização, inclusive, de 90 Hz. Então, assim, é uma tela muito boa. Você vai comparar com uma tela de um Galaxy A14, mais ou menos. Então, isso é muito bom. Você tem uma tela bem grande, com taxa de atualização de 90 Hz. Ele também não é nenhum celular gamer da vida, mas dá conta do recado pra alguns jogos tranquilamente. O processador dele é o LG85, processador bem conhecido. Ele tem 6 GB de memória RAM, que é o suficiente pra você rodar os jogos e aplicativos tranquilamente. Eu vou abrir, por exemplo, o Coffee Duty. Esse processador vai fazer aí 250 mil pontos no Tuto Benchmark, mais ou menos, o que é muito bom. É basicamente a mesma pontuação que você vai ter em um Redmi Note 12 e um Redmi Note 11. É legal. Tipo, por R$ 800, muito bom. Então, já entrou aqui no Coffee Duty. Vou colocar numa partida, né? E, ó, eu vou colocar aqui em configurações, áudio e gráfico. E vamos ver a resolução que ele roda, ó. Média e alta. É basicamente a resolução que vai rodar no Galaxy A15. E isso é uma vantagem, porque, poxa, ele tá compatível aos celulares parecidos, só que ele tem dois pontos aqui. Que vai rodar os jogos, só que ele tem 8 GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento. Ou seja, é o celular mais barato que você pode comprar aqui no Brasil com 256 GB de armazenamento. Não tem outro melhor do que ele. E, ó, ele vai rodar aqui tranquilamente, né? Eu digo melhor nesse quesito armazenamento, né, pessoal? Porque tem outras coisas além disso. Mas é um bom celular. Não é à toa que ele começou a fazer muito sucesso, ó. Caramba, tô bom, hein? Rapaz. Ó, e vai rodar de boa. Meu, tranquilamente. Tranquilamente mesmo. Os gráficos, apesar de não estarem no mais alto possível e tudo mais, ele tem uma tela HD+, que vai fazer com que rode bem, né? Que pareça estar muito bonito. E isso é verdade, porque pela tela dele, ele tá rodando no máximo dela. Então, isso é muito bom mesmo. E, ó, deixa eu sair do jogo, voltar pra ver como é que vai ser, ó. Se você sair, mexer no celular, usar, responder alguém e voltar, olha só, muito rápido. Se a gente parar pra pensar que é um celular de 800 reais, rápido até demais, né, pessoal? Isso aqui realmente é incrível. E é isso, né? Então, qualidade de tela não é nada demais, mas é uma tela grande, que vai te atender muito bem. Tem um desempenho ok pra rodar todos os jogos e aplicativos. E as câmeras? Será que são boas? Quebram galho? Como seria? Olha as fotos que eu tirei aí com o Poco C65. A câmera principal é de 50 megapixels com sensor da Samsung, mais uma lente macro de 2 e mais uma lente pra auxiliar no Mano Retrato de 2 também. Então, assim, e a câmera rodada tem 5. É câmeras básicas, porém boa, né? Pelo preço, tá servindo muito bem, principalmente pra maioria das pessoas que tá disposta a pagar 800 reais, né? Que quer ou precisa de um celular de 800 reais, é o suficiente, né? Poxa, você tem uma tela grande, você tem um desempenho legal pra rodar seus jogos e aplicativos, sem ter dor de cabeça, né? Aquele celular ruim que vai ficar travando, não. Tem um celular muito bonito, entrada pra fone de ouvido, muito armazenamento pra você ter seus vídeos, fotos, jogos, o que você precisar com tranquilidade. E também, você tem 8 GB de memória RAM, o que é muito importante. Outra coisa é a bateria. São 5.000 mAh, né? Que é o padrão aí de um celular ok e bom, que vai durar o dia inteiro ou mais de um dia de boa. Esse celular não tem 5G, ele não tem nada que você vai encontrar em um celular de 1.500 reais, mas ele não custa 1.500 reais, então isso é muito positivo. Por 800 reais, tá na média, com certeza, com leitor digital e um celular bem bonito e diferenciado. Com certeza, nessa faixa de preço, uma excelente opção, sim, porque não tem outro melhor na mesma faixa de preço. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta se vocês acharam desse estilo de vídeo e de comprar assim de fora. E é isso aí, pessoal. Deixa o like e valeu!